Então, qual a principal dica aí que você deixa pra gente aí pra produzir, pra ter mão de obra e produzir 15 vezes mais na mesma área? A principal dica é dar o passo de acordo com a sua passada, tá? Então, mensurar, é mensurar, calcular, né? Calcular quanto que você pode estar colaborando e quanto que esse colaborador pode estar retornando pra você de forma em produção. Então, a dica é o quê? Você buscar ter pessoas, tá? Mesmo que você ainda esteja no início, buscar ter pessoas para que possam te auxiliar nesse processo, tá bom? Pra que você possa ter tempo de correr atrás de mercado, correr atrás da... Fazer a parte econômica do seu empreendimento, as planilhas financeiras, tá? Poder escoar isso e você ter maior retorno econômico, tá? Trabalhando também aí as questões dos valores, tá? Da empresa, os valores do empreendimento, pra que você possa selecionar da melhor forma essa pessoa e realmente conseguir produzir 15 vezes mais na mesma área. Então, primeiro planeja pra depois executar, tá? E aí, de acordo com o seu planejamento, você vai dar o passo de acordo com o que você dá conta, tá? E aí, com isso, você vai conseguir contratar pessoas e aí, com o retorno desse empreendimento, você vai conseguindo ampliar e cada vez mais produzindo mais, cada vez mais produzindo de forma abundante e sustentável.